Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Mari Fernandes Ela acabou sendo contratada pela produtora Vibe Onde gerou diversos comentários, vou entender Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, antes de me dar o conteúdo Eu gostaria de deixar aqui um trechinho da nova música do meu amigo Novais Que se chama Olha o Corno Essa música vem viralizando nas redes sociais Principalmente lá no Instagram e TikTok Onde as pessoas estão fazendo diversas dancinhas E sem sombras de dúvidas pode ser aí um verdadeiro sucesso Vejam aí um trechinho Pois é rapaziada, essa música é no ritmo piseiro Porém ela é bastante engraçada E por isso ela vem sendo tema aí de memes nas redes sociais Como eu falei pra vocês anteriormente Eu mesmo já estou ansioso aí esperando esse lançamento E eu espero que vocês também estejam aí esperando Porque vai vir muito top Eu vou deixar o Instagram e o canal de Novais aqui na descrição Para vocês irem lá E ficar já esperando né velho Porque assim, não é porque eu estou falando não Mas essa música de meme aí vai viralizar pra cara Pois é rapaziada, a notícia que vem chamando bastante atenção No Correr da Semana é envolvendo a cantora Mari Fernandes Como vocês sabem a cantora vem fazendo um grande sucesso E até é intitulada como a Rainha do Piseiro Até que recentemente eu trouxe um vídeo falando de uma Rainha do Piseiro Que acabou sendo presa Acusada de ato obsceno em via pública As pessoas falaram que a Rainha do Piseiro é Mari Fernandes Eu vou até fazer essa pergunta aqui Pra mim não cometer nenhum agafe nem outros vídeos Para vocês, Mari Fernandes é ou não é a Rainha do Piseiro? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é super importante E aí rapaziada, o que acontece É que a cantora acabou assinando com a produtora Vibe E como vocês sabem a Vibe agencia a carreira de diversos artistas na atualidade Como por exemplo a carreira de Zé Vaqueiro Felipe Amorim, Natan, Brise Star Que recentemente também ela começou a fazer parte da produtora E agora o empresário Vaguin Que ele é empresário de Mari Fernandes Veio a público falar sobre esse momento Vejam Fala turma, bom dia Vocês estão vendo pela minha cara Quão feliz eu estou Ontem foi o coquetel de assinatura E lançamento oficial da Mari Na Vibe Como vocês viram Eu não fiz stories Eu tirei a noite pra aproveitar Pra agradecer Pra comemorar Ontem tava Contratantes do Brasil inteiro Aqui em Fortaleza E Como eu sempre digo É mais um passo permitido por Deus Em nome de Deus Pra glória dele E tô muito feliz Obrigado por todas as mensagens que eu tô recebendo E vou postar algumas coisas aqui Agora de ontem pra vocês Beijo E todos os meninos que trabalham na equipe da Vaque Porque é uma equipe enorme São pessoas que eu criei um carinho E que eu tenho certeza que vão acrescentar muito na minha vida Então esse dia de hoje é um dia importante pra mim Porque eu vim pra cá hoje reconhecendo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Vaguinho falando que Mário Fernandes É a nova contratada aí Da produtora Vibe Como vocês sabem Ah mas Mário Fernandes vai ser 100% da produtora Vibe Gente claro que não É aí tem diversas pessoas aí É junto Como vocês sabem a Vibe Aí vem Vaguinho Aí vem a própria cantora Então assim É isso pode ser bom Pode ser ruim Como eu falei Vem causando diversos comentários nas redes sociais Algumas pessoas Ah mas Mário Fernandes Ela já estava estourada Não precisava disso tal E você que está assistindo esse vídeo O que é que vocês acham Da ida da cantora Para a produtora Vibe Vocês acham que isso foi bom Para a carreira dela Não foi Qual a opinião de vocês Na minha concepção Sem sombra de dúvidas A Vibe é uma das maiores Então só tem a agregar Ainda mais em sua carreira Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês Até aqui Espero vocês no próximo abraço Até qualquer momento E aí